Pediram-me que resolvesse mais problemas com limites. Portanto, vamos a isso. Vejamos. Qual é o primeiro problema? Diz qual é o limite quando x tende para zero de x menos 2 vezes o valor absoluto de x sobre o valor absoluto de x. O que confunde imediatamente a maioria das pessoas é isto do valor absoluto. O que fazemos com ele? Não podemos simplesmente subtrair. Se isto fosse x, o problema seria simples, porque poderíamos simplificar. Poderíamos subtrair este 2x deste x. Depois dividiríamos por x e obteríamos uma resposta. Mas isto é um valor absoluto. Portanto, não podemos manipulá-lo diretamente. E se conseguíssemos livrar-nos deste valor absoluto? Como faríamos isso? Para que este limite exista, imaginemos que isto é igual a L. L é o que temos de determinar. Para que este limite exista, quando x tende para zero, também tem de existir o limite à esquerda e o limite à direita. Ou seja, quer do lado negativo, quer do lado positivo. O que quer disto dizer? O limite quando x tende para zero mais, da direita, do lado dos números positivos, de x menos 2 vezes o valor absoluto de x sobre o valor absoluto de x, tem de ser igual a L. Também sabemos que o limite quando x tende para zero menos, do lado negativo, da mesma função, x menos 2 vezes o valor absoluto de x sobre o valor absoluto de x, também terá de ser igual a L. Se quando x tende para zero menos, à esquerda, obtemos um número, e quando x tende para zero mais, à direita, obtemos o mesmo número, sabemos que, independentemente da direção com que x tende para zero, obtemos também esse mesmo número. Vamos calcular estes dois limites. Se a resposta for a mesma, temos a resposta ao problema. Como podemos simplificar isto? Quando x tende para zero mais, do lado positivo, bem, isto é o mesmo do que o limite quando x tende para zero mais, do lado positivo, se sabemos que x tende para zero mais, o que sabemos de x? Sabemos que x é positivo, certo? Vem da direita. Se x é positivo, podemos livrar-nos destes sinais de valor absoluto. Então fica x menos 2x sobre x. E isto é o mesmo que o limite quando x tende para zero mais, do lado positivo. Vejamos. x menos 2x. Isto é menos x. x menos 2x. Depois, menos x a dividir por x é igual a menos 1. O limite quando x tende para zero mais, à direita, é igual a menos 1. Será, então, igual a menos 1. Agora, pegamos neste outro caso. Quando x tende para zero menos, do lado negativo, quando x tende à esquerda, como podemos abordar isto? Qual é o valor absoluto de x se x for um número negativo? O valor absoluto de x, se x for um número negativo, será o simétrico de x, ou seja, menos x. Pensemos assim. Se x for menos 1, ao calcularmos o valor absoluto de x, estamos a multiplicá-lo por menos 1 outra vez. Outra forma de reescrever isto é, isto é o limite quando x tende para zero menos, à esquerda, de x menos 2 vezes o quê? O valor absoluto de x é o mesmo que menos x. Espero que isto vos faça sentido. Se estivermos a trabalhar com números negativos, o valor absoluto de um número negativo é o mesmo que multiplicar esse número negativo por menos 1. para, essencialmente, o transformarmos num número positivo. Depois, claro, o valor absoluto de x no denominador, uma vez que estamos a lidar com um número negativo, é também igual a menos x. Vamos ver se isto dá para simplificar. Isto significa que o limite quando x tende para zero menos, à esquerda, vejamos, Temos x menos 2 vezes menos x. Estes dois sinais de menos cancelam, ficando x mais 2x. x mais 2x dá 3x sobre menos x. Isto é 3x sobre menos x. 3x sobre menos x é igual a menos 3. É interessante. Dependendo da direção de onde x tende para zero, da esquerda ou da direita, obtém-se resultados diferentes. Assim sendo, parece que este limite não existe. Vamos confirmar isto. Deixem-me... Vou introduzir... x menos... Vou mostrar-vos o que estou a escrever. Para não se aburrecerem, x menos o valor absoluto de x, a dividir por... Porquê? A dividir pelo valor absoluto de x, a dividir pelo valor absoluto de x. Vamos lá ver. Gráfico, o que temos aqui... Vou reduzir a imagem. Reduzir... Será que está certo? x menos o valor absoluto de x. Desculpem. É x menos 2 vezes o valor absoluto de x. 2 vezes o valor absoluto de x. Gráfico... Cá está. Acho que ainda não conseguem ver. A calculadora gráfica confirma o trabalho que fizemos. Como não é possível calcular o valor em zero, faz ali um tracejado que não interessa. De qualquer maneira, dá para ver que à medida que nos aproximamos de zero à direita, os valores tendem para menos 1. Aliás, vindo do lado direito, os valores são sempre iguais a menos 1. Quando vimos à esquerda de zero, os valores tendem para menos 3. Então, este limite não existe quando x tende para zero. Não existe L. O limite não existe. Na verdade, os limites têm um segredo. Bom, não é bem um segredo. Em teoria, nunca se deve errar um problema de limites. Porquê? Devemos saber resolvê-los de forma analítica. Mas, se não for o caso, experimentem aqui com valores muito, muito pequenos. Experimentem pôr aqui 0,0001. Tentem usar números ligeiramente superiores do que o valor para que x tende. E depois, ligeiramente inferiores. Depois, numericamente, com uma calculadora, vejam para que valor tende. Às vezes, nem é preciso calculadora. Acredito que consigam resolver isto de cabeça com 0,01, por exemplo. Bem, mas passemos a outro problema. Mudar cores. Bom, vamos calcular o limite quando x tende para zero de seno de 5x sobre 2x. Isto é muito parecido com seno de x sobre x. E isso já sabemos quanto é. Vale 1. Se não acreditarem em mim, vejam os vídeos em que provo isto. Usando o teorema do enquadramento, provei que o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, é igual a 1. Isto é muito parecido. Seria ótimo se conseguíssemos usar este resultado nesta fórmula. E teríamos o problema resolvido. Como podemos fazê-lo? Vamos tentar fazer aqui uma substituição. Vamos tentar colocar aqui uma única variável em vez de termos 5 vezes x. Vou fazer a substituição, a magenta, e dizer que a é igual a 5x. Isto quer dizer que divido ambos os membros por 5 e fica x igual a a sobre 5. Façamos esta substituição. Aqui, o limite quando x tende para zero seria a mesma coisa que o quê? Quando x tende para zero aqui, a também tende para zero. Então, isto é o mesmo que calcular o limite quando a tende para zero. O podemos ainda ver desta forma. Quando a tende para zero, x continua a tender para zero também. Talvez a um ritmo 5 vezes inferior. Mas é a mesma coisa. Desculpem. Editar, anular, editar, anular, editar, anular, editar, anular, editar, anular, não chega. Bem, aqui devia estar o limite quando a tende para zero. Espero que tenham percebido que quando a tende para zero, x continua a tender também para zero. Se a se aproxima de zero, isto aqui fará x aproximar-se de zero também. Então, é o limite quando a tende para zero de seno de a sobre 2 vezes x. Mas x é igual a a sobre 5. Então, fica 2 vezes a sobre 5. Isto é igual a limite quando a tende para zero de seno de a sobre 2 quintos de a. Isto é a mesma coisa. Podemos tirar agora este 2 quintos do denominador. É um termo constante. Podemos tirá-lo do limite. Se o retirarmos do denominador, fica ao contrário, certo? Isto é 1 sobre 2 quintos. Ou seja, 5 mais. Isto é igual a 5 mais. Tirei isto do denominador. Por isso, trocou. Porque é 1 sobre 2 quintos. vezes o limite quando a tende para zero de seno de a sobre a. Agora, isto está muitíssimo parecido com este resultado. A única diferença é que temos um a em vez de um x. Mas isso é irrelevante. Portanto, isto é igual a 1. Tudo isto, como isto é igual a 1, fica então 5 mais. Mais uma vez, se obtiverem esta resposta e não estiverem convencidos, peguem na calculadora e tentem calcular. Qual é o seno de 5 vezes 0,001? Portanto, seno de 0,005 a dividir por 2 vezes 0,001. Ou seja, 0,002. Se calcularem isto, vão obter um número muito próximo deste. Isto é exatamente 2,5. Vão para aí chegar a 2,4999 ou algo do género. Ok, vamos fazer outro. Vamos lá fazer mais um. Tenho de calcular o limite quando x tende para zero. Este é muito parecido com o anterior. Embora contenha expoentes. de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Isto é muito parecido com seno de x sobre x. Mas tenho estes termos ao quadrado. Então, o que posso fazer? Isto é seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. É o mesmo que limite quando x tende para zero de seno de x sobre x. Tudo ao quadrado. Se quiséssemos calcular isto, e levávamos o numerador e o denominador ao quadrado e obteríamos isto. Ou melhor, se quiséssemos calcular isto, e levávamos o numerador e o denominador ao quadrado e obteríamos isto. Ou melhor, se quiséssemos alterar isto. Eu não diria simplificar. Isto é interessante. Este 2 é uma constante. Não vai ter qualquer impacto sobre o limite. Então, podemos dizer que isto é igual a limite quando x tende para zero de seno de x sobre x, tudo elevado ao quadrado. Não poderia fazer isto se tivesse um x aqui. Isto alteraria o limite. Mas isto é um expoente constante. A base é a única coisa que vai alterar quando x tende para zero. Por isso, posso calcular o limite dentro da base. Acho que podemos dizer assim. E, dessa forma, voltámos àquilo que provámos no último vídeo. Qual é o limite de seno de x sobre x quando x tende para zero? Exato. É 1. Então, quanto é 1 ao quadrado? É 1. Aí está. Roubei-vos 13 minutos do vosso tempo. Espero que tenha sido vagamente útil.